Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você e olha só, acabei de finalizar o meu cafezinho e acabei de chegar no centro de São Paulo, eu fui resolver algumas coisas e passei próximo ao metro Frey Caneca e aí eu sempre tô pra aqueles lados, né? E aí eu resolvi passar no mercado Casa Santa Luzia, que eu sempre tô lá, uma vez por mês eu vou lá, porque eu compro fubá e farinhas específicos e pensa numa variedade de mercado e eu tô naquela fase de querer trocar minha alimentação e colocar mais produtos na minha mesa, no meu dia a dia orgânico e lá tem uma variedade que vocês não tem noção. É um vídeo aí, acho que uns três vídeos atrás eu postei pra vocês, eu coloquei aí pra vocês, eu gravei lá no mercado Santa Luzia, vale super a pena, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, o valor é tipo assim, nem tudo lá, porque assim, algumas pessoas falam assim, ah, é mercado de rico. Não, tem variedades, o que cabe no seu bolso, você compra o que não cabe, né? Então, é assim, eu fui pegar coisas específicas, dá pra comprar pelo site, só que tem um frete também, nunca coloquei aí o meu frete pra poder ver quanto que é, mas eu prefiro ir lá porque aí pelo menos eu, né, sinto ares diferente. E o que que acontece? Pelo site é o mesmo valor, pelo que eu dei uma pesquisada aí, é o mesmo valor. Se eu for lá, eu vou pagar o mesmo valor que eu comprei pelo site, só vou pagar o frete, que eu não sei nem quanto que é. E aí, como eu faço pão de fermentação natural e faço sempre pão, focácia, faço pizza, então eu gosto de uma farinha específica que eu descobri faz uns, deixa eu ver, uns três meses, não uns três, não, uns quatro meses atrás, e eu me encantei com a qualidade dessa farinha. E aí eu vou mostrar pra vocês. E fiquem ligados, tá? Deixa eu ver onde que tá aqui. Fiquem ligados, eu vou fazer receitas, tá? Vou fazer receitas pra vocês, que vale super a pena. E é isso, deixa eu passar aqui, porque aí eu vou mostrar sacola por sacola. Ó, é essa farinha aqui, ó, que eu comprei, e eu fui buscar, peraí, ó, eu fui buscar fubá e farinha específica e comprei algumas coisinhas que dava pra comprar, né? E aí, e o que eu estava precisando. Ó, essa farinha aqui, ó, o valor eu vou deixar aí, porque não sei se a notinha tá aqui dentro, ou eu guardei na caixinha lá, ó. Então, é essa farinha aqui, ó, Irati, tá bom? Irati origem, farinha de trigo tipo 1. Pessoal, pensa, pensa numa farinha nota mil, tá bom? Vale super a pena, vou deixar o Instagram deles aí pra vocês. Eu paguei 10 e alguma coisinha, tá? Tava num precinho bom, porque a última vez eu paguei, acho que 13 e lá, cacetada. Então, eu sempre tô de olho pra mim poder ir lá comprar minha farinha. Assim, eu não uso só essa, mas eu uso pra fazer o pão de fermentação natural, o pão daqui de casa, eu gosto, porque, ó, essa farinha aqui, ó, dá pra mim fazer dois pães. Então, aqui, ó, com dois quilos eu faço quatro pães dentro, né, daquilo que eu, é, focácia, tá? Que dá pra fazer uma focácia bem grande. Então, é isso. E eu fui, deixa eu ver, ah, é, eu, eu já tava querendo comer, provar esse flocão de milho, tá? É orgânico também, ó, tá vendo? É orgânico. E esse flocão de milho da Eco Bio, eu já gravei vídeo aí pra vocês, vale super a pena, e eu vou deixar o valor aí, e eu quero aqui, ó, sem glúten, vegano, orgânico e não tem transgênico. 300 gramas esse valor aqui. Aí a pessoa fala assim, nossa, é, eu, eu pago, eu pago no, no, no Cusquiz 13 reais. Então, eu prefiro pagar esse valor, que é, é orgânico e não tem, e não tem transgênico, tá bom? Então, é isso, né, é, é, se, vamos supor, né, se fosse um pouquinho, é, como é que se fala? Se fosse mais, mais em conta, eu não, eu pegaria dois, né, mas é o que, é o que dá, né? E aí, ó, eu vou provar esse fubá de milho da Fazenda Vargi, grãos selecionados, desde 1979. Aqui, ó, milho não transgênico, não contém conservantes, sem aditivos e sem açúcar, não contém glúten, 100% artesanal, um quilo, olha esse valor aí, ó, eu não acreditei, tá? A validade até 1 do 9, eu amo fazer bolo de fubá, a gente gosta muito aqui de angu e... Aqui, assim, dois gostam de angu e dois gostam de polenta, então, é isso. E aí, ó, deixa eu falar pra vocês, deixa eu colocar essa cor aqui pro chão. E eu comprei essa pimenta aqui, ó, eu não gosto de qualquer pimenta, sabe? Então, eu e meu esposo gostam dessa pimenta aqui, a Tabasco, tava de R$59,90 por R$19,90. E aí, eu resolvi comprar. Então, lá tem promoção, gente, lá tem promoção, o mercado é enorme e vale super a pena. E, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu arrumar aqui, porque aí fica melhor pra gente, pra me gravar pra vocês. Tá friozinho aqui em São Paulo. E, ó... Gente, eu gravei nos vídeos aí anterior, uma pipoca orgânica. Eu não acreditei na pipoca, é a primeira vez que eu comprei, que é da mesma marca da Eco Bio, tá? Pensa numa marca orgânica top, Eco Bio. Vou deixar o Instagram aí pra vocês, vou deixar o Instagram da Fazenda Vargem, da Irati, da Tabasco. E é isso, ó. Eu comprei esse macarrãozinho aqui, ó, porque eu já comprei desse, é, esse Rigatone. É muito bom. E tava em promoção. Tava R$8,00, R$500,00. E essa marca aqui eu já conheço, porque eu comprei macarrão deles, e é muito bom, tá bom? Então, é isso aí. Eu vou fazer uma receita específica. E eu apostei, lá tinha, lá tinha, é, a pipoca da Eco Bio. Só que eu achei cara. Tava cara? Tava cara. Então, eu vou comprar no site, porque já acabou a pipoca preferida nossa. Porque assim, gente, é igual eu falei no vídeo, pipoca. Não adianta você comprar pipoca barata, porque ela não vai estourar, ela vai queimar, e é aqueles grão duro. Agora, pipoca. Quem já experimentou pipoca orgânica, nunca mais compra essas pipocas de R$4,00, não. Tá? R$4,00, R$5,00. Não sei nem quanto tá pipoca, porque fazia tempo que a gente não comprava. E quando eu, é, apostei nessa marca de pipoca da Eco Bio, meu esposo falou, ó, eu vou comprar R$50,00 dessa pipoca. E eu acho que depois de amanhã ele vai comprar, acho que sábado, ele falou que vai fazer um pedido. E aí, tinha essa pipoca aqui, ó, da Corin, orgânica. Eu falei, eu vou apostar nela, porque a gente tá sem pipoca. E aqui, ó, tipo 1, grupo duro, classe amarela. 500 gramas eu paguei, chuta, gente, chuta, chuta. Eu falei assim, eu só vou comprar, porque eu quero fazer um vídeo específico dessa pipoca, tá? Dessa pipoca pra vocês, pra ver se vale a pena mesmo. Igual da Eco Bio, tá bom? E aí, se chegar antes, eu comparo as duas pra vocês, porque da Eco Bio não ficou nenhum grão na panela. Olha, nota mil. E aí, eu paguei R$17,00, acreditem se quiser, tá bom? Mas, eu comprei com uma dorzinha assim no coração, poderia ser uns 15, né? Mas é isso, uns 13. E aí, ó, tem a validade aqui, ó, até 19 de 2025, no mês 2. E é isso aí, ó, tá vendo? Então, é orgânica, né? Então, tudo que é orgânica é bom pra saúde. E bora! E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, já fiquem ligados nos vídeos que estão vindo por aí, vem bastante novidade. Gente, não se esqueçam de ativar o sininho pra receber os vídeos. Não se esqueça de dar um like, tem muita gente passando aqui, não tá dando like, não tá comentando. Porque se vocês não der like, ou like pra cima, ou like pra baixo, e vocês não comentar o que vocês estão achando do canal, coloca aí o que vocês estão achando. Não tá tendo um comentário, não tá tendo um like. E o YouTube tá entendendo que vocês não tá gostando do vídeo. Não tão comentando, não tão dando like, não tão dando dislike, não tão fazendo nada, só passa por aqui, vê o vídeo e não fala nada. E aí, o vídeo fica parado. Porque se vocês interagirem comigo aqui do outro lado, seja qual for a pergunta, eu vou responder, eu mesmo que respondo. Pode ver aí, ó. Todas as perguntas, eu vejo todos, todos os comentários eu respondo, explico, né, a pergunta, né, o que estão perguntando. Eu sempre dou uma atenção legal aí. Pode olhar nos vídeos aí que eu sempre tô respondendo. E tô tendo bastante inscrito. Só que o YouTube não tá mandando os vídeos pra outras pessoas. Porque vocês que estão passando aqui, não estão interagindo comigo. Então ajuda aí no like, tá? Não custa nada, tá? Não custa nada. E é só o like, entendam? Um like é pra que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajudem mais pessoas, tá bom? E olha só a super dica que eu vim aqui dar pra vocês e falar nisso. Tem os vídeos da super dica que eu fiz pra vocês, que é um quadro super dica, tá bom? E aí, ó, o que eu quero mostrar pra vocês, fiquem ligados nos próximos vídeos, que eu vou fazer uma receita pra vocês com esse produto que eu já conheço há mais de um ano, tá? Então eu nunca tive a oportunidade de comprar. Agora eu tô usando ele faz uns, deixa eu ver, uns três meses que eu comprei, tá? Que eu comprei, que eu descobri que lá é o que eu falo. Gente, eu descobri esse... Vou falar aqui rapidinho. Eu descobri esse produto pelo Instagram. E aí eu sou assim, quando eu quero uma coisa, eu vou até o final e descobri que lá na Casa Santa Luzia vendia. E agora, todo mês, eu tô indo buscar esse fubá, tá bom? Então, é, ó, Eco Bio, Irati, vai fazer parte da minha vida, porque são produtos que eu já uso, né? Então, igual esse aqui, ó, eu vou usar, se eu gostar, vai fazer parte também, entendeu? Igual esse, Core, se eu gostar, vai fazer parte também, né? Conforme Deus vai dar a oportunidade de a gente trabalhar e ter o acesso e condições de comprar, né? Então, eu tenho que procurar o que é melhor. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho o maior prazer de vir aqui mostrar pra vocês produtos de boa qualidade. E fiquem ligados que eu vou comprar bastante produto orgânicos, novidades que tiver. Eu vou comprar, vou testar. É esse produto aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Pensa, pensa num produto nota mil. É esse fubá da Crioulo. Vou deixar o Instagram deles pra vocês, tá? Então, ó, são produtos orgânicos brasileiros. E aqui, ó, 500 gramas. Então, eles têm fubá de milho Crioulo vermelho. Eles têm fubá de milho Crioulo branco. Olha que coisa mais linda. Vocês sabiam que tinha fubá de milho branco? Então, e tem o fubá, né, que a gente sempre conhece aí, que é o fubá de milho, né, Crioulo amarelo. Pensa numa qualidade de produto, ó. Eu faço bastante bolo de fubá, a gente come bastante angu, né? Eu gosto de angu, eu faço bastante angu. Quando meu esposo pede polenta, eu faço. E é isso. Ih, deixa eu ver aqui o quanto que eu paguei. Aqui, achei a notinha, vamos lá. Nossa, tá mais apagada aqui minha avó. Peraí. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá. Eu paguei... Prestem atenção. As vezes, lá tá em promoção. Eu paguei doze reais em quinhentos gramas do fubá vermelho Crioulo. Esse daqui eu paguei treze. Esse daqui tinha poucas unidades. Não sei nem se eles estão fabricando mais. E aí eu resolvi. Da outra vez, eu peguei só o vermelho e o amarelo, né? E o vermelho, como eu já tenho um aqui, então eu peguei mais um. Mês que vem, acabou, eu vou lá e reponho. Gente, eu vou fazer pra vocês um bolo. Se inscreva no canal. Você que tá passando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, porque tem bastante novidade. Eu vou fazer um bolo desse fubá vermelho. Gente, vocês não têm noção. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ah, o que é fubá vermelho? É isso aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Uns pontinhos. É esse milho aí que eu tô mostrando pra vocês, ó. Entra lá na página que vocês vão entender do que que é que eu tô falando. Tá vendo? Ele, depois aqui, ó. Ele é a vácuo. Todos eles são a vácuo. Depois que você abre, você vai conseguir ver uns pontinhos vermelhos. Então, esse aqui é o fubá de milho crioulo vermelho. Pensa em um bolo de fubá cremoso que eu vou fazer e vou dar receitas com a receita com muito carinho pra vocês. Então, aguardem o valor total do que eu gastei lá. Eu vou deixar aí no cantinho. Tá bom? E vale super a pena porque são produtos de qualidade, são produtos que vão te proporcionar algo melhor pra sua saúde, pro seu bem-estar. E é isso. Gente, não repara porque a patequice aqui, uma gagueira, muito estresse. E é isso. Tá bom? Às vezes eu quero achar as palavras certas pra falar pra vocês assim, né? Mas, às vezes, sai errado, né? E vida que segue. Tá bom? Eu espero que vocês gostem do conteúdo aqui que eu fiz pra vocês. Eu fiz com muito carinho, vim apresentar essas marcas pra vocês. E eu espero que vocês possam ter a oportunidade de conhecer essas marcas, tá? Eu vou deixar o Instagram de cada um pra vocês ver como que vale a pena trocar produtos, né? Que possa lá na frente fazer mal pra vocês e trocar por produtos orgânicos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça que eu estou sempre aqui. Se quiser me seguir lá no Instagram, tô sempre lá e no TikTok também. Beijos, tchau.